Fala pessoal, xalão no coração, bem-vindos ao nosso Devocional. Abra sua Bíblia comigo no livro de Eclesiastes, capítulo de número 4. Vamos ler aqui do versículo 9 até o versículo 12, Eclesiastes 4, do 9 ao 12. Se você é novo ou nova por aqui, já te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e estar conosco de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia, mergulhando na Palavra de Deus. Vamos lá, gente. Eclesiastes, capítulo 4, verso 9 a 12, diz assim. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Olha que palavra preciosa a gente tem aqui em Eclesiastes, que é, por curiosidade, um livro escrito pelo sábio Salomão. Então, dizem que é um livro já escrito na velhice de Salomão. E você vai perceber que tem um tom, de certa forma, melancólico também no livro de Eclesiastes em alguns momentos. Afinal de contas, Salomão, embora sendo sábio, cometeu muitos erros. E esses tons de lamentos que existem aqui em Eclesiastes também nos ajudam a aprender com os erros de Salomão. É verdade? Ninguém é perfeito. Então, você pode aprender com os acertos de alguém, ou você pode aprender também com os erros dessa pessoa. Eclesiastes traz essa carga tão preciosa de ensinamento para as nossas vidas. E esses versículos que nós lemos, eles falam sobre a importância de nós estarmos em comunhão, a importância de nós estarmos em comunidade. Note que a primeira coisa negativa notada na criação não foi o pecado, mas foi a solidão. Mesmo antes do homem pecado, pecado existir, do mal estar no Jardim do Éden, por assim dizer. Deus já fala assim, não é bom que o homem esteja só. Ou seja, a primeira conotação negativa no cenário da criação é a solidão do homem. Então, Deus cria a mulher, faz dela alguém para fazer companhia ao homem e crescer junto com ele. Eu estou te dando esse exemplo para você perceber que em todos os contextos da humanidade, não é saudável que o ser humano fique só. É muito importante diferenciar aqui solidão de solitude. Solitude é saudável. São momentos onde você precisa ficar sozinho para um determinado propósito. seja espairecer a mente, seja o chamado ócio-produtivo ou qualquer outro propósito específico. Mas uma coisa é você passar um tempo sozinho, outra coisa é você viver sozinho. A solidão adoece. Note que, por exemplo, Elias foi um dos maiores profetas de Deus na história bíblica. Elias fez grandes sinais. Ele impactou toda a nação de Israel. Mas quando ele sofre a ameaça de Jezabel, perdão que meu olho está coçando aqui, gente. Quando ele sofre a ameaça de Jezabel, que era a rainha de Israel naquele momento, ele foge, fica dentro de uma caverna, entra ali numa espécie de processo depressivo. E mesmo que Deus tire Elias da caverna, você vai ver que Deus não vai usar Elias nunca mais. Deus tira Elias da caverna, mas já dá o comando para ele fazer duas coisas. Ungir um determinado rei que ele nem unge. e eleger, digamos assim, um sucessor para ele, que no caso é Eliseu. Ele só faz a segunda parte, ele só elege o sucessor dele ali. Mas o rei, ele nem faz mais esse pedido que Deus tinha colocado sobre as mãos dele. E a caverna não fez bem para Elias. Tem tantas pregações e canções que dizem assim, sai da caverna. E eu sei que todo mundo tem um motivo, uma razão para entrar na caverna. Mas ter um motivo não significa que a caverna seja saudável. Entendeu? Talvez você vai estudar, por exemplo, a mente de um psicopata. Ou de uma pessoa que sofreu tantos abusos, que se tornou um criminoso, uma criminosa. Aí você vai estudar a mente da pessoa. Você vai perceber, olha, na infância dele, na infância dela, aconteceu isso, aquilo, aquilo e aquilo outro. Aí você vai entendendo as razões pelo qual a pessoa foi emaranhando, por exemplo, para o mundo do crime. Para alguns traços de psicopatia. E você vai entendendo a mente da pessoa. Só que compreender, e o fato da pessoa ter uma razão para aquilo, não significa que ele caminha saudável. Não é porque uma pessoa tem uma razão. Olha, Tiago, eu fui para o mundo do crime porque a minha infância foi assim, o cenário foi assim. Aconteceu isso, isso, isso comigo. Quando eu fui ver, eu estava no mundo do crime. Isso não torna o crime saudável. Você está entendendo, gente? Então, talvez e provavelmente, você tem ou teve uma justificativa que dentro da sua lógica de pensamento é uma justificativa convincente para você entrar na caverna. Tiago, o que é entrar na caverna? É você estar em um estado emocional sombrio. De um isolamento, de uma solidão que não faz bem a nenhum ser humano. Lembre-se, não é bom que o homem esteja só. Então, as suas razões para ter entrado aí não significa que a caverna é saudável. Você consegue me compreender? Então, note que esses quatro versículos que nós lemos, 9, 10, 11 e 12, o sábio Salomão fala da importância de você caminhar junto com alguém. Tem algo aqui que é muito simples. Não vai ser a primeira vez que você ouvirá na vida quando eu falar logo em seguida. Mas é muito importante nós lembrarmos isso para o nosso coração. O fato de que ninguém vence sozinho na vida. Ninguém vence sozinho na vida. Não existe na palavra de Deus, não existe na proposta de Deus para a humanidade, nenhuma espécie de projeto em que o homem vai vencer sozinho. Olha, sua carreira vai ser solo, vai ser solitário do início ao fim, você vai vencer sozinho. Não existe isso. Nem Jesus venceu sozinho. A Bíblia fala em diversos momentos, como por exemplo, num contexto ali pós-tentação no deserto. Jesus é consolado e alimentado por anjos. Quando Jesus ia orar no monte, com a alma angustiada até a morte, ele levava os discípulos para estarem com ele. Tem uma hora até que Jesus meio que reclama com os discípulos, né? Porque provavelmente os discípulos estavam cansados. Jesus está orando ali, angustiado. Quando ele volta, os caras estão dormindo. Aí Jesus fala assim, poxa, nem por uma hora vocês podem vigiar comigo. Você vê que Jesus sabe a importância de ter ali os amigos vigiando. Então, dessa mesma forma, precisamos lembrar, gente, que ninguém vence sozinho na vida. Agora, sabe o que é que nos impede de enxergar isso com mais clareza? Tiago, isso aí é uma coisa... Eu já ouvi isso muito na minha vida. Não é novidade o que você está dizendo. Por que eu tenho tanta dificuldade, então, Tiago, de enxergar isso? Porque o orgulho nos cega para verdades que são óbvias. O orgulho nos cega para verdades que são óbvias. Então, seja você alguém que foi ferido por alguém, você diga, olha, Tiago, eu fui machucado, fui ferido, fui traído. Eu sofri uma situação, determinado trauma, que eu não consigo confiar em mais ninguém. Mas só que o orgulho é que te impede de perdoar e de superar essas situações. Não é só o orgulho, mas sempre tem uma pequena porcentagem ali de orgulho que contamina todo o sentimento. Entende? Que atrapalha o processo de perdão, que atrapalha o processo de recomeço, que atrapalha você de entender que Deus não te fez para caminhar sozinho. Então, para vencer esse orgulho, você precisa adicionar ao teu coração uma dose de humildade, uma dose de graça. Tem um devocional que nós fizemos aqui dias atrás, falando sobre a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E como a graça de Deus é um favor de Deus sobre nós e também nos torna favoráveis ao mundo. Então, a graça de Deus te favorece e te torna favorável. O que é te tornar favorável é você ofertar sobre a vida de alguém algo que aquela pessoa não merece. Ou que você julga que ela não merece. Por que eu faria isso, Tiago? Porque Jesus fez por você. Porque Jesus te perdoou quando você não merecia. Porque Jesus te deu uma segunda chance quando você não merecia. Porque Jesus te abençoou quando você não merecia. Então, você pode fazer isso com alguém. Entende? E vencendo o orgulho com humildade e graça, você vai conseguir perceber com mais clareza que ninguém vence sozinho na vida. E uma outra coisa que eu quero fechar aqui o devocional com essa perspectiva é sobre o poder da cooperação. A cooperação, ela basicamente é uma sinergia. Eu até fiz uma anotação aqui, gente. Deixa eu ver se eu acho que eu perdi aqui. Mas antes do devocional eu fiz essa anotação. Pronto, aqui. A palavra sinergia no grego é sunergel. Sunergel. O que significa trabalhar junto. Você tem sinergia, você trabalhar junto. E é interessante que esse termo é utilizado lá em Marcos, capítulo 16, versículo 20. É o momento ali onde Jesus dá as últimas instruções para os discípulos. Então, ele ascende aos céus. Olha o que diz, versículo 20. Aliás, vamos do 19 para você entender o contexto. Depois de lhes ter falado, Marcos 16, 19. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus. E então, os discípulos saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor cooperava com eles. Essa palavra cooperar tem a ver com sinergia, sunergel. Trabalhava junto. Ou seja, o Senhor trabalhava junto com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Olha que interessante. Os discípulos saíram em equipe para ministrar. Se espalharam ali para poder pregar a palavra de Deus. E a Bíblia fala que enquanto eles caminhavam em obediência, seguindo o que Jesus falou, obedecendo a missão e o propósito que Deus fez, Deus colocou sobre a vida deles, o Senhor Deus trabalhava junto com eles, cooperava, operava junto. E é interessante, gente, que sinergia vai muito além do que somar energias. A sinergia potencializa a capacidade, o poder de algo de um modo improvável, por assim dizer. Vou te dar um exemplo. Isso aqui vai marcar muito o seu coração. Dizem que um cavalo, um animal cavalo, ele suporta carregar ou puxar até duas toneladas. Um cavalo, duas toneladas. Eu te faço uma pergunta. Dois cavalos puxa quantas toneladas? Um cavalo puxa duas. Dois cavalos, logo, puxa vinte e nove. Talvez você aí falou quatro, né? Ou cinco, ou dez. Mas, e pode até ter alguma alteração pequena assim, vou encontrar uma pesquisa ou outra, mas de dois para vinte e nove a diferença é muito grande, né, gente? Tchau, como é que um cavalo puxa duas toneladas? E dois cavalos puxam vinte e nove. Isso mesmo. Porque não é apenas uma soma de energia, mas uma potencialização. Vou te fazer uma pergunta agora. Quem é a pessoa que você vai lembrar aí agora, que desde que você conheceu, a sua vida deu um upgrade gigante? Qualquer área, área espiritual, sentimental, profissional. Às vezes você encontrou a pessoa amada da sua vida, você fala assim, enxaga essa pessoa aqui, quando realmente a gente se conheceu, as coisas avançaram, evoluíram. Então, observe como esse potencializar não é uma soma simples, é algo que vai muito além. Às vezes, Deus te conecta com pessoas que vão alavancar a tua vida espiritual de um modo inigualável. Eu conheço pessoas que tiveram muita voz sobre a minha vida, que eu conheci pessoalmente, pude conviver com a pessoa. E tem outras pessoas que eu nunca vi pessoalmente na vida, mas por acompanhar CD, DVD, agora mais recentemente, internet, canal de YouTube, sabe? Por acompanhar os materiais, as pregações, as canções, mesmo sem conhecer essas pessoas. Mas o fato de estar conectado a elas me fez crescer muito em Deus. Você conhece alguém assim? Olha a importância de você ter conexões que vão te potencializar. Entende como não dá para andar sozinho na vida cristã? Você precisa de um pastor, de uma pastora, de um discipulador, de um mentor. Você precisa urgentemente, gente. O único que quer te fazer achar que é correto andar sozinho é satanás. Vou terminar aqui dando o exemplo dos búfalos. Interessante que os búfalos... Eu sempre assisti muito vídeo de caça, de leão e búfalo. De documentários, Discovery Channel, Globo Repórter. E aí é interessante que os búfalos, normalmente, eles caminham de um modo bem protetor. Onde os mais fortes cercam a manada. E quanto mais para o centro o animal está, no centro ficam ali os filhotes e os animais. Os mais velhos que não têm força, já estão bem velhinhos. Ou então animais que são enfermos. Não têm a capacidade física ali aprimorada. Esses mais fracos ficam no centro. Para que os mais fortes possam proteger. É interessante que o leão, quando ele vai atacar, o leão não vai direto na presa. Muitas vezes o leão, quando ele ataca em bando, em estratégia dele, a estratégia dele é a seguinte. É fazer aquela situação que a gente chama aqui de barata voa. Como assim, Tiago? Barata voa. Irmão, imagina uma barata voadora no teu quarto. Ou na tua sala. Você não sabe para onde ela vai. Ela vai para cima, daqui a pouco ela vai para cima no bolso. Daqui a pouco desvia, você fica louco. Barata voa. O leão faz essa loucura com o búfalo para que a manada se desorganize. Até o ponto em que os búfalos começam a fugir. Isso acontece também com outros animais. Estou utilizando o búfalo só por ocasião. Os búfalos começam a fugir. E os leões, então, conseguem isolar aqueles animais mais fracos. Normalmente, o filhote. Ou um animal que é muito mais idoso e não consegue mais se locomover com velocidade. Ou algum animal que está doente ali e não consegue também ter a potência física para escapar. Então, quando o leão isola a presa, aí sim, ele vai atacar com muito mais facilidade. Para atacar o bando inteiro, impossível. Está protegido ali. O búfalo é muito mais forte que o leão. Mas, quando o animal fica sozinho, quando o leão consegue isolar aquele animal do bando, então ele vai lá e ataca com muito mais facilidade. Entende? Caminhar sozinho não vai te fazer terminar bem. Nenhuma área da vida. Nenhuma área. Tiago, mas eu sempre virei sozinho na vida. Você que acha que se virou sozinho. Primeiro, se você nasceu, você é produto de duas pessoas. Você tem um pai e uma mãe. Antes de você nascer, você dependeu de duas pessoas para existir. Olha que interessante isso. Antes mesmo dessas duas pessoas te conceberem e a concepção, um ato sexual que gera uma vida, você já era um plano no coração de Deus. Depois, quando você nasce, você precisa durante muitos anos do suporte, da companhia, da ajuda de pessoas que vão te alimentar, que vão limpar sua fralda, que vão te sustentar, que vão te proteger do mal. Depois, você vai estudar em uma escola que alguém vai estar pagando. Ah, Tiago, eu estudei em escola pública. Quem paga escola pública? A sociedade. Alguém está pagando. Transporte público. Gente, poderia passar o dia inteiro falando aqui. Para poder tirar esse véu dos seus olhos de que você acha que é independente. Às vezes, até a gente fala assim por um costume social mesmo. Eu não quero condenar essa fala. Às vezes, a gente fala assim. Olha, eu quero a minha independência financeira para não depender de ninguém. Mas, no fundo, no fundo, você nunca vai viver uma vida independente. Mesmo que você tenha todo o dinheiro do mundo. Gente, a pessoa mais rica do mundo, que deve ser hoje Bill Gates ou Elon Musk, não sei. Mas essa pessoa mais rica do mundo, é claro que o dinheiro dela compra tecnologia, compra força de trabalho, compra bons advogados. Mas ela precisa dessas outras pessoas. Bill Gates não vai lá acordar cedo para poder cortar madeira no mato, para pegar madeira, transformar madeira em uma casa, e essa casa no escritório, e no escritório botar um computador para depois colocar um software. Não. Claro que ele financeira, mas ele precisa dessa equipe. É por isso que ele quer os melhores com ele. Você me entende? O que eu quero acender no teu coração é essa necessidade que você tem de caminhar com irmãos, caminhar com pessoas, caminhar com conexões do céu. Na minha igreja local, por exemplo, a gente tem a estratégia dos grupos de comunhão, que são grupos que se reúnem semanalmente em determinado lugar, na casa de alguém. E o objetivo desse grupo, muitas pessoas quando chegam, precisam dizer, eu quero aprender mais de Bíblia, vou para o grupo de comunhão para aprender mais de Bíblia. Aí eu sempre falo, olha, a ideia do grupo de comunhão não é tanto você ficar um expert teológico. A ideia é você fortalecer a comunhão. Porque a comunhão, acredite ou não, ela tem tanto ou até mais poder do que o seu conhecimento teológico, de te aproximar de Deus. Nó, eu não quero condenar o conhecimento teológico, longe disso. Se tem alguém que gosta, que te motiva a estudar teologia, a se aprofundar na palavra, eu estou entre eles. Mas, por exemplo, quando é que você mais vê Deus? Quando você recebe, por exemplo, a informação de um significado de uma palavra original, como eu falei aqui, olha, sinergia é sinergel, que é uma junção de duas palavras que significa trabalhar junto. Você sente mais Deus nisso ou você sente Deus quando alguém vem ao teu auxílio sem você esperar? Entende? Não estou dizendo o que é que é mais importante, o que é maior, o que é menor, o que é certo, o que é errado. O que eu estou te falando é do poder da comunhão e o poder que existe em você ser servido e servir. E a Bíblia, na verdade, nos fala que existe uma graça preciosa em servir. Uma graça, não existe maior amor do mundo do que este que dá a vida pelos seus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero fechar com a seguinte perspectiva, te fazer uma pergunta aqui. Deus poderia fazer tudo sozinho, sim ou não? Pense aí em todos os problemas que o mundo já teve. Deus poderia fazer tudo sozinho, sim ou não? Claro, Deus não depende de mim, de você para nada. Mas ele resolve contar conosco. Ele nos dá o privilégio de participar disso. Poderia tranquilamente descer um anjo de Deus aí onde você está e falar tudo que eu te falei. Mas ele falou, não, eu vou colocar ali Tiaguinho da Bahia no Devocional, lá no canal do YouTube. Vou colocar esse menino aí que está com coceira no olho hoje para poder falar essa verdade inabalável para o meu filho e para a minha filha. Entende? Essa é a graça de Deus, queridos. Então, não caia nessa cilada de, talvez por alguma ferida, por algum trauma, decidir caminhar sozinho. Talvez sozinho até você vá mais rápido, mas acompanhado você vai mais longe. Sozinho você chega primeiro, mas o teu gás acaba logo. Acompanhado você consegue ser renovado dia após dia por esse Deus que está falando em sua palavra que essa é a maneira mais saudável de viver. Amém, gente? Vamos orar juntos nesse momento. Pai de amor, te dou graça, Senhor. E eu oro para que essa palavra entre com alegria nos nossos corações. Possamos entender e receber o que o Senhor está ensinando. Peço para que o teu Espírito derrame sobre a vida de todos nós. Todos que estão aqui orando comigo nesse momento. Seja pela manhã ou alguém que está assistindo durante o dia. Eu oro por esses também. Para que o Senhor derrame conexões divinas. Que o Senhor derrame conexões do céu. Pessoas que nós possamos caminhar juntos e crescermos juntos para a honra e glória do seu nome. Eu te agradeço por tudo isso, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Gente, like no vídeo. Seu like é muito importante. Deixa aqui também um comentário. Ontem fiz uma brincadeira falando. Olha, se você é daqueles que assiste, mas nunca comenta. Só hoje deixa um comentário. Eu vi uma chuva de comentários de pessoas que assistem. Mas que por uma razão ou outra acabam não comentando. Eu super respeito isso. Às vezes as pessoas não tem tempo, está na correria ali. Eu assisto o Devocional rapidinho. Mas se você puder deixar um comentário aqui sobre como essa palavra falou contigo. Abordar esse tema. Falar sobre esse tema. Acrescentar também. Fique à vontade. Vai ser uma bênção para nós. E para mim em particular. É uma alegria ter o seu feedback aqui. Tá bom, gente? Tamo junto sempre. Segunda, sexta, às 7h30 da manhã. Sempre começando o dia. Mergulhando na palavra de Deus. Salão no teu coração. Até a próxima. Tchau, tchau.